E a nossa UEFA Champions League vai começar com uma reedição de dois times que entraram para a final do campeonato em uma competição anterior que nós fizemos aqui. Harrison vai liderar os jogadores do Barcelona no vídeo de hoje. Galera, quem que vai enfrentar Harrison? Fala pra nós aí. Hoje eu vou enfrentar o time da Juventus, o poderoso time do Cristiano Ronaldo. O nosso time tá muito bem representado aqui pelos jogadores do Barcelona. Então agora Harrison vai filmar os jogadores da Juventus pra nós aí. E aqui está a seleção da Juventus, com o Riquinho, camisa 7, um jogador aqui, camisa 7, jogadora novata, camisa 7, jogador, camisa 7 também, goleiro, camisa 7, camisa 7. Fala o Ipa aqui pra ver quem vai iniciar essa partida. Vamos lá, eu quero o Ipa, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e isso. Eu quero o Ipa. 1, boa, Harrison. Ah, mano, sempre o Riquinho ganha. Por que não? Calma aí, para, para. Por que que sempre o Riquinho ganha? É, mano. Sobe o vídeo e deu 4, meu filho. Não, meu filho. Deu 5, deu 5. Deu 3. Por que? 2, 1. Eu ataquei 3. Nada a ver, meu filho. Ele é o Pyong, é o Pyong lá. Mas eu vou começar, vamos começar. Vamos lá. E começou. Vai, Isa. Vai, Isa. Toma aí, fica aí. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo, ó. Não, não é. Não, não. Nós, nós. Vai, eu. Vai, que é fácil. Vai, eu. Vai, vai. Vai vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Será que ainda tem chance do Barcelona não buscar o resultado? Mas o jogo está muito difícil. O jogo está muito difícil. Por enquanto, para a carreira joguente, o Barcelona vai tentar riscar o chute. Toca a bola, Luca! Cura a bola, Cura a bola. Acabou! Acabou! Luta! Jaca forte! Ei, jogador! Vem! Vem! Eu vou! Ah, calma, gente! Calma! Eu vou! Vem! Doce! Cobre alguém? Eu cobre, eu cobre! Aqui! Boa, Nari, essa bola, Nari. Credo, gol de cabeça. Beleza, 4, boa jogada. É isso aí, time. Tchau, tchau. Acabou, acabou, ganhamos, acabou, galera. Acabou, por hoje é só, vitória, tamo junto.